Vamos! 100 dólares no CSGO.net para mais um inscrito. Usando o cupom ATOR, o primeiro sorteado já ganhou faca e luva. Vamos ver se agora esse inscrito em questão vai ganhar uma faca e uma luva também. Bora! E o vencedor de hoje nesse sorteio é o... Eu aposto minhas fichas no Leonardo. Eu sei muito dessa roleta, velho. Easy, Leonardo. O Dan... Deni Cavalcante? Descicante! 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 Tá aí, Descicante! Você tem conta no CS, na Steam, 100, Steam Guard, tudo bonitinho? Tenho! É claro que tem! Bora! Quer mais um Profit aqui, hein? Primeiro sorteio que eu ganho na vida. Sempre tem a primeira vez, meu lindo. Cupom ATOR, 40% de bônus no depósito, tá? Se depositar 100 dólares, que vai virar 140 dólares na conta dele, perfeito? Vamos lá. Adicionar fundos à conta. Paulo, eu acho que você só deveria fazer sorteio para calvos. Pô, eu tenho que fazer sorteio para as pessoas que são parecidas comigo, ou seja, pessoas cabeludas. Só vai ganhar sorteio agora quem tem muito cabelo igual eu. É que eu cortei recentemente, por isso que tá baixo o cabelo. Mas tava grande, tá? Tava grande o cabelo. Pagamento com sucesso, 140 dólares. Agora nós temos mais uma coisa para falar. Eu depositei 100 dólares na conta dele, correto? A gente vai tentar ganhar uma faca e uma luva. Você sabia que ele pode sair com uma Doppler? Como? Sorteio ativo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui só aparece para quem tem a extensão aí, ó. Quem tem a extensão do saulão aparece isso daqui, ó. Sorteio ativo. Mas tem o site também, que o link tá disponível para todo mundo aí no chat. E no YouTube na descrição. Sorteio de 14 Dopplers, 36 mil reais. Para participar desse sorteio, basta você depositar no CSGO.net usando o cupom ATOR. Vim aqui no meu site e preencher aqui. Cada dólar depositado é um ticket. Ou seja, ele vai ter 100 chances de ganhar uma dessas 14 Dopplers de 36 mil reais no total. Então se você for depositar no CSGO.net, não se esqueça de participar porque vale muito a pena. 140 dólares. Vamos ver o inventário dele primeiro, né? Para ver se... Às vezes ele já tem faca. Olha, ele tem 1.300 horas de CS. Olha, ele tem uma USP. Ele tem uma pá, uma pá, uma pá, uma gló... Uma... É, mas não tem... Não tem faca e nem luva. É isso que a gente vai querer pegar para ele. Com 100 dólares a gente vai tentar fazer isso agora. Que knife! Que knife! Vamos lá. Que knife! A gente vai tentar para ele... Vamos arriscar um pouquinho mais na conta dele? Bora tentar ganhar uma faca tipo... Odástica. Uma flip. Uma flip. Ah, merda. Flip 120 dólares, ó. Se der bom aqui de primeira a gente já está no lucro infinito. Vamos lá, guys. Mesma estratégia. A gente vai jogar 1.55. Imagina, do nada, pum, ganha o outro. 1.55. Segunda tentativa. Três tiros errados para um certo. Três tiros provavelmente vai dar errado. 1% é bem difícil. E agora... Eita, deu... Hum, olha a merda. Ai, esquipei o red. Red. Nossa, agora é 100%. Esquipei o red. Maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha. 25%. Fé em Deus. Foi! Merda. Vamos lá. Resetou, resetou, resetou. Agora a gente chapuleta de novo os 25%, velho. Fé. Mano, eu quebrei. Eu quebrei a estratégia fazendo aquela merda, velho. Aqui ia dar bom, ó. Mano, chorinho na conta dele porque o erro foi meu e o chorinho vai ser generoso, velho. 100 dólares e eu vou chapuletar. Chorinho generosíssimo. 100 dólares. É, chorinho é o chorinho que fala. 200, 300 ou 400? Vai ser um tiro. Mano, se pegar... Ai, se pegar! Bora. 300, né? O chat tá falando 300, velho. Caralho. E o velho 300 já é só faca absurda, mano. Caralho, se pega uma dessa. Essa faca é absurda, porra. Essa faca é absurda. Irmão, eu tô confiante. Por favor, meu Deus. Vamos presentear o Descavalkant com um esqueleto absurda. Deuses do CSGO.net. Ajuda a gente, por favor. Deixa eu ligar aqui pro gringo do CSGO.net. Hey, man. How are you? Ok? Yeah, I need to give one gift for one subscribe now. Yeah? One esqueleto. Three, six, five dollars. Twenty five percent. Yeah, now. Account ID. It's 4266403. Ok? Yeah, I'll win. I'll win. Can I click? Yeah? Thank you. Ah, já garantimos. Já garantimos. Já garantimos. É dele. Toma. É dele. Velho, eu quero presentear ele com essa faca. Eu vou te dar mais um chorinho, irmão. Eu tô confiando. Mas agora tem que dar certo, irmão. Mano, agora eu vou chegar pra punta aí. Ah, não vou nem pensar se eu vou chegar pra punta. Esse gonete não vai entender nada, irmão. Já depositei, ó. Return to site. Isso, que leio. Ó. Toma. Ó, ó. Eu queria e eu consegui a faca pra ele, porra. Uhul. Vamos, porra. É isso, irmão. É isso. Tá lá, tá lá. Uhul. Ah, de primeira. Foi de primeira. De primeira. SSGol.net. Deu profite ainda. Eu depositei 300 dólares na conta dele. E ganhamos... Tivemos 70 dólares de lucro. Quase 500 reais de lucro. Cupom ator. 40% de bônus. Vamos ver com quantos por cento que ele teria ganho. É, 12% já ia. Mas tá bom, garantimo. Eu acho que o gringo lá não se atentou na hora, tá ligado? Que eu pedi lá. Porra, buga a conta dele aí, humilde. Coloca 100% de chance de vitória. Ele falou, demorou. Só que daí na hora... Eu já cliquei. Eu tinha que ter esperado, velho. É, eu tive que ter... Eu tinha que ter dado F5. Não deu tempo de eu pedir pra ele bugar, entendeu? Tem o fuso horário. Aí, depois, deu certo. Ah, o menino deve estar como nesse exato momento? Chegou a faca dele. Ah, olha só. Vamos ver quanto que ela vale. Na fim, velho. 2 mil... Me... Peraí. Irmão, a faca dele vale 412 dólares. Porra, então o lucro foi de 112 dólares. Foi muito bom o lucro. Foi muito bom o lucro. Mano, eu fiz muita boa pra esse menino. Sabe por quê? Porque ele ainda vai ter 300 dólares pra participar do sorteio. Ele vai ter 300 tickets pra ganhar uma das facas Doppler. 300. Então, porra, tem uma grande chance dele ainda, além de ganhar isso, ele ainda ganhar o sorteio pras pessoas que depositam usando o cupom ATOR. Vamos ver essa faca agora dentro do jogo. Virou. Ó, que tá bonito. Mano, é um esqueleto, um Casey Harnett. Tá maluco. Não tem como você falar. Porra, a faca tá... Invejoso. Quem falar? Invejoso, irmão. Aproveita muito. Essa faca é um absurdo de top. Esse esqueleto tá lindo, ó. Parabéns, meu lindo. Aproveita. Já busca o seu MM aí. Joga bastante. Obrigado aí pela presença no chat. Eu espero que você tenha gostado desse presentaço do saulão pra você. Não vou perder a chance, né? Logo depois de um profite desse. Quem puder aí, quem quiser entrar no csgo.net Utilize o cupom ATOR que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Que profite lindo na conta do inscrito. Um absurdo. Ai, que coisa linda. Esqueça tudo. Tchau. 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 Tchau.